Convidei a comadre Sebastiana O coração do Forado com paz Segurei Bastiana pelo braço E gritei Não faça sujeira Um chachado Quanto na gafiqueira Sebastiana não é mais fracasso E gritava A, E e o Y E gritava A, E o Y E gritava A, E o E 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 Convidei a comadre Sebastiana pra dançar um chachado na Paraíba Ela veio com a dança diferente e pulava que nem uma guariba Ela veio com a dança diferente e pulava que nem uma guariba E gritava a S e oco, Y e gritava a S e oco Y e já caçada no meio da brincadeira e dançando fora do papai Segurei a Bastiana pelo braço e gritei Não faça sujeira, um chachado esquentou na gafieira Sebastiana não deu mais pra casa e gritava a S e oco E e oco, Y e gritava a S e oco, Y e gritava a S e oco Tchau, tchau. Tchau, tchau.